Bom dia galerinha, bom dia galerinha Mais um dia aqui no trecho Fazendo aqui um vidinho para vocês Hoje eu estou em frente aqui dessa grande fazenda Como vocês estão vendo aí Olha lá o curral feito de concreto Vou fazer um vidinho aqui gente, um pequeno vidinho Se chegar alguém aqui conhecido aqui da fazenda eu paro Faço umas perguntas aí para saber quem é o dono da fazenda e tal Mas por enquanto vamos fazer um vidinho só mostrando a vocês aqui Essa estrutura que foi feita Fez uma pergunta ao pessoal semana passada Eles me disseram que essa fazenda aqui tem mais de 80 anos de existência Vou fazer um vidinho aqui Opa Passou um rapaz aqui mas passou na carreira Não tem como eu parar e perguntar ele Vamos fazer um vidinho aqui Quem não for inscrito se inscreva, compartilhe, dê o like, comente Fazendo aqui uma grande fazenda abandonada Vou fazer um vidinho aqui para vocês ficarem por dentro Faça alguém conhecido aqui do dono da fazenda Eu paro e faço pergunta aqui E respondo para vocês Abraço aí para todos que são Uma grande fazenda abandonada Vamos embora Chama na boca Vamos embora Olha gente, a grande fazenda zona aqui Estrutura bem antiga Antiga mesmo o modelo dela Bora Agora a pouco fizeram aqui essa cerca aqui Agora a minha nova Ela é o tamanho dela É o tamanho pequeno da fazenda Ela dá Dá aqui dessa porta para cá Deve dar uns 10 metros mais ou menos Mas o telhado dela O telhado dela é feita de Brasilite Olha Essa porta está aberta aqui Porta está aberta aqui Mas não vou entrar Não tem nada Ali que eu não vou entrar A maioria das portas estão todas abertas Essa Essa aqui Mas não tem nada de tela Vou mostrar a vocês Olha Não tem nada de tela Vou mostrar aqui Tem maribona Só deu tempo eu botar a cabeça ali Apareceu maribona ali É três casas Gente, olha Três não Quatro Quatro moradia Olha o modelo da casa Gente, olha Modelo antigo Tem um patezão aqui Feito de cimento Olha o modelo da casa Todas elas estão abandonadas Não mora ninguém Até um ano Um ano atrás Tinha um morador Nessa casa aqui Nessa casa aqui Até um ano atrás Tinha um morador Não sei Se vem Vem de vez em quando Para cá Vizinho Para arreitar alguma coisa Esse arame aqui É novato Esse arame Foi feito agora Pouco Mas Olha a fazenda Zona aí Gente Vamos descendo ali Agora Para os curral Feito De concreto Nunca vi Quer dizer Já vi Vários lugares Feito de concreto Olha Gente Você vê Que o dono Da fazenda Era bem Bem organizado Fez o curral Todo Enfeito De concreto Todo De concreto Olha E para você ver Que faz tempo Gente Que o Cimento Até está saindo Está caindo Cimento Mas Aqui ainda Tem resistência Para muitos anos Ainda Olha lá Está ali Que o pessoal Mandou para mim Semana passada E Essa fazenda Ela tem Na faixa De 80 anos Para frente De resistência Vamos dizer assim Olha Ela é toda Feita no concreto Olha a porteira Como ela é antiga Também A madeira Dela Está aí Nos comentários Que vocês estão Achando o vídeo Se inscreve Compartilhe Dê o like O curral É grande O curralzão Grande Vou mostrar A descarregadeira Para vocês Ali Quando a gente Chegava Com o gado Para descarregar Olha A descarregadeira Larga Para dar Para descarregar Um caminhão Grande Olha Fechando A grande Aí Descarregadeira Aqui Feita também De concreto De cimento Dá para me subir Aqui Fazenda Lá Casona Lá Aqui Está me Estima Aqui Ander Os curral Olha O mato Tomando Conta Mas Está tudo Intacto Lá Ainda Tudo No devido Lugar Não caiu Nada Apenas O cimento Está caindo E ficando Só a ferragem Para fora Não ser Não ser Não ser o dono Não ser o dono Da fazenda Não estou Não estou É Que nem diz Invadindo o terreno Dele Estou aqui no local Da rua Da estrada Quer dizer Se eu invadir Se eu entrar Para cá Está aberto Não vou Entrar Também E eu estou Invadindo Apenas Estou fazendo O vídeo Fora Do 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 local De Não estou Invadindo Estou fazendo Nada de errado Apenas Estou Só Olha Gente Só essa Fechadura Aqui Ela não Dá droga Mais não Mas essa Fechadura Ela está Dizendo Tudo A Antiguidade Dela Fechadura Dela Outra Lá Embaixo O mato Já tomou De conta Mas Pela Fechadura Você já Sabe Que é Antiga Mesmo Olha Não sei Se Com certeza Aqui faz Parte do Terreno Essa Parte Aqui Lá Do outro Lá Não está Cercado O gato Sai Por lá Olha É Antiga Mesmo Viu Gente Antiga Mesmo Fazenda Esse Lá Daqui Não sei Se faz Do mesmo Dono Proprietário Mas está Registrado Para vocês Só um Pequeno Vídeo Para vocês Mostrando Essa grande Fazenda Aqui Próximo A Gavião Município De Juru Paraíba Tem uns Pedacinho Aqui Da Com certeza É daquela Porteira Dali Olha Os pedaços Jogados Aqui Fora A madeira É a madeira Boa Resistente Né Até hoje Está Até hoje Está intacta Num lugar Eu não sei Se é verdade Gente Me disseram Que Essa fazenda Ela tem Mais de 80 anos Que existe Aqui Não sei Se é verdade Vocês Estão mentindo Foi que me disseram Aqui ao redor Né É o que o pessoal Diz Não sei Se é verdade Olha A porteira Antiga Mesmo Bora Bora Antiga Antiga Mesmo Toda feita De 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 Cimento Olha Grande Curral Eu dei Com certeza No tempo Que tinha morado E aí Era uma grande Família Né Que vivia Aqui Nessa fazenda Está aí Gente Registrado Para vocês Olha o tamanho Do pátio Aqui Com certeza Deve ter Muito Deve ter Tido Muito Forró Aqui Nesse Pátio Aqui Dos moradores Tempo São Hoje É 23 De Junho 2023 Pra vocês Essa grande Fazenda Aqui No município De Juru Paraíba Paraibana Fazenda Paraibana Aqui Não Não Seu nome Da fazenda Não Sei O dono Mas Eu vou Botar O nome Aqui Fazenda Paraíba Fazenda Paraíba Peço Desculpa Se o dono Alguém Conhecido Estiver Por perto Aqui Conhecer Bota Nos comentários Aí Que No próximo Víde Eu venho Fazer Um outro Víde Aqui E falando Aqui Sobre O relato Aqui Do dono E o nome Da fazenda Se o dono É vivo Alguém Da família É vivo E alguém Daqui Da região Aqui Que é Inscrito No meu Canal E souber Manda aí Nos comentários Se vocês Conhecem o dono Dessa fazenda Aqui Que a gente No próximo Vídeo Não vai fazer Outro Vídeo É não Quem não Foi inscrito Se inscreva Compartilhe Deu like E comente Vocês Verem O tempo Que foi construída Essa fazenda Até Fizeram Um Remendo Fizeram Um remendo Ali Que já tinha Taurado Na parede Vamos procurar Aqui pelo chão Se tem Algum Algum Numeração Que fizeram No tempo Mas não tem Não tem Não tem Se eu começar O vídeo Eu procurei Aqui Não encontrei Não Estamos Juntos Misturados Vou iniciar O vídeo O vídeo Já está Cumprido Agradeço A cada um De vocês Que nos Segue Aí No canal Fazendo Um vídeo Divulgando Para vocês Aqui O que tem De interessante Na nossa Região Fazenda Antiga Bora Bora Fazenda Antiga Aqui Na nossa Sertão Da Paraíba Valeu Abraço Tchau